Olá, seja muito bem-vindo! Esta é a terceira edição do Jornal do Empreendedor. Eu sou Milena Machado, muito prazer. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Na próxima meia hora, só informação de qualidade que interessa a você, empreendedor brasileiro, de todo cantinho do nosso país. Então, meu convite é todo dia, ou melhor, toda noite, sempre o mesmo. Fique bem informado, fique comigo! Começa a semana do mês. Sebrae lança várias ações para incentivar os microempreendedores que mais produzem e empregam no Brasil. Sebrae de Mato Grosso do Sul lança Polo de Ecoturismo, um centro de referência para o desenvolvimento turístico sustentável. E temos estreia hoje no nosso telejornal. Nós vamos conversar com o especialista em vendas, Thiago Komser. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E o Brasil comemora, a partir de hoje, a Semana do Microempreendedor Individual. Ou somente MEI, né? Como a gente mais fala por aí. O evento é anual e promovido pelo Sebrae para incentivar aqueles que produzem e empregam no Brasil. Afinal, os MEIs representam mais de 70% dos empreendimentos brasileiros. A facilidade de abrir uma empresa criou espaço para que os pequenos negócios pudessem aflorar. E o MEI é uma opção feita por milhões de brasileiros que decidiram trilhar o caminho do empreendedorismo. Veja na reportagem. Pelo computador ou pelo celular conectados à internet, é possível abrir um CNPJ em poucos minutos. Sem burocracia e sem custos. Se formalizar como microempreendedor individual é o primeiro passo para começar um pequeno grande negócio. A relevância do MEI é significativa, ela é importante e ela tem também um aspecto de governança. Porque na medida que o empresário decide se legalizar, ele tem que cumprir uma série de normas legais. E isso também melhora a própria qualidade da sua atividade profissional, da sua atividade econômica. Então, isso contribui para uma gestão melhor da atividade econômica, contribui para o desenvolvimento e até para a expansão dessa atividade ao longo do tempo. Então, essa forma institucional, que ela exige menos do pequeno empresário, mas ainda assim o legaliza e o coloca na formalidade do mercado, é extremamente importante e tem também uma evidência com a literatura internacional, com outros países que assim também adotam critérios específicos para micro e pequeno empresário que ajudam nesse desenvolvimento. Particularmente no MEI a gente está falando do micro empresário. Há quatro anos a Samanta se divide entre a loja de roupas online e o trabalho como jornalista. Apesar da correria, o empreendimento possibilita a ela ganhar uma renda extra e ocupar parte do tempo com outra atividade que lhe dá prazer. Empreender é um desafio diário. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está pensando numa transição de carreira e você não pode largar ali o que você tem fixo, certo, às vezes, pra empreender. Então, isso pode ser um dos motivos também ou até mesmo pra você complementar ali sua renda, que é o meu caso. Então, eu trabalho meio período, né, como ali no emprego formal e meio período como empreendedora. Então, com certeza, isso é uma facilidade que me ajuda bastante. Ainda tem que me dividir, né, eu acho que uma realidade muito grande entre as mulheres, principalmente casa, filhos, trabalho, mas eu confesso pra você que é bem desafiador e no meu caso eu gosto muito. Apesar da rotina corrida, ela dedica tempo para aprender mais sobre o negócio e o mundo do empreendedorismo. A maior parte dos MEIs, você é o keeping, né, você tem que fazer tudo na sua empresa. E se você não se qualificar, se você não entender que pelo menos uma horinha por dia você tem que se dedicar ao seu negócio, na parte técnica, né, pra você se atualizar, você não vai conseguir crescer e se desenvolver. Então, eu busco sempre os cursos do Sebrae, eu busco sempre os conteúdos relacionados ao empreendedorismo. Os microempreendedores individuais compõem hoje a maior parte das empresas brasileiras. Atualmente, são mais de 20 milhões de CNPJs ativos no país. Destes, 15 milhões são MEIs. Esse grupo de trabalhadores encontrou no MEI uma forma de formalizar e facilitar o empreendimento, que muitas das vezes podem ser realizados dentro da própria casa, através de um computador, ou quem sabe, até mesmo na cozinha, fazendo doces. É o caso da Marisa. Aqui ela cozinha, prepara, decora, embala e vende os pirulitos de cristais. Assim como a Samanta, ela também começou empreendendo em casa. Mas com o sucesso do negócio, há um ano, Marisa abriu esta loja física, que funciona também como um espaço de produção. Começou em casa e o primeiro passo a gente abriu o MEI pra ter o CNPJ, né? E aí a produção foi crescendo, a gente teve que mudar e abrir um espaço. A produção foi crescendo, a gente teve que contratar um auxiliar pra ajudar nessa linha de produção. Uma das vantagens do MEI é a gente poder ter um funcionário, né? A gente contratar uma pessoa pra auxiliar isso, faz aumentar, amplia a nossa linha de produção. Então, com isso, aumenta o faturamento. Então, quanto mais gente trabalhando, maior o faturamento. Isso é uma das grandes vantagens do MEI, a gente poder trabalhar com uma pessoa pra auxiliar, né? E pra se destacar no segmento, a empreendedora teve que inovar o produto. O pirulito em si, né, traz aquela memória afetiva. E a gente trouxe pro pirulito o diferencial que foi trabalhar com fotografias, logomarcas, colocar balanço no pirulito. A gente faz ele em forma de brinquedo, que além da criança brincar, ela ainda degusta o doce. Além também da gente trabalhar, a gente colocou, né, nesse produto a forma de trabalhar ele no substitutivo do açúcar. Então, eu consigo atender um outro tipo de público, aquele público que tem restrição ao consumo do açúcar ou aquela criança que tem uma diabetes, por exemplo, ela pode consumir o nosso produto. Muita gente não sabe, mas ser formalizado como MEI oferece muitos benefícios a um empreendedor. A gente paga, então a gente tem direito à aposentadoria, à licença maternidade, quem for ter filhos, né? No meu caso, foi licença doença. Então, eu tive que fazer uma cirurgia e a gente que trabalha com produção, então trabalhava sozinha, né? Não tinha ninguém me ajudando ainda, então a produção parou totalmente. Então, não entra renda. E eu não sabia desse benefício. Já tinha dois anos pagando MEI e a gente não sabia desse benefício. Uma outra pessoa que nos informou e eu realmente corri atrás para ver se realmente eu tinha direito. E eu tinha. A gente deu entrada e eu recebi tudo direitinho o tempo que eu fiquei afastada da linha de produção. E tudo isso por um valor fixo mensal que varia de R$ 66 a R$ 72, a depender da atividade exercida. Que legal, né? Como é bom se formalizar, né? A gente tem acesso a direitos também, né? Além do dever, da contribuição, mas tem acesso a direitos também. Agora também é preciso ficar muito bem informado. Por isso, você não pode se desligar da gente, né? E nós aqui no Canal Empreender, a gente vai ter uma programação especial durante essa semana só para celebrar a ousadia, a coragem e a persistência dos microempreendedores individuais brasileiros. Então, olha, a minha sugestão para você, fique ligadinho na nossa programação aqui no Canal Empreender a semana toda para você receber muita informação de qualidade e ficar realmente bem informado. Tá bom? Vamos mudar de assunto? Bom, o assunto agora é a inadimplência, que bateu recorde em abril. De acordo com o índice medido pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 66 milhões de consumidores estão inadimplentes. Um aumento de 8,08% em relação ao mesmo período do ano passado. E a média das dívidas também bateu recorde, R$ 4 mil. A pesquisa faz ainda recortes por idade e segmento. O maior número de devedores tem entre 30 e 39 anos, ou seja, as pessoas economicamente ativas, que estão trabalhando, faturando, ganhando o seu dinheiro. E as dívidas com o banco foram as que mais cresceram. O que será que está acontecendo com o consumidor, não é verdade? A gente vê tantas notícias, tantas informações sobre dívidas, sobre poder de compra. Hoje tem uma estreia muito especial aqui no nosso canal. Quem assistiu sexta-feira já sabe do que eu estou falando. É uma coluna que vai trazer informações especializadas em vendas. A partir de agora, toda segunda-feira, a gente vai falar exatamente sobre isso com o especialista Tiago Konsert. Tiago, chegou o seu dia! Seja bem-vindo, boa estreia para você! Obrigado, obrigado! Estava ansioso. Sexta-feira, né? Foi sexta-feira, a gente falou um pouquinho, eu estou esperando segunda-feira para começar a falar aqui do coração da empresa, né? E que resolve muitos desses desafios, né? Que você acabou de passar aí. Questão de inadimplência, né? Dívidas. Então, tudo isso a gente consegue ajudar a arrumar com o emprego, né? Gerando impostos. E eu espero, assim, ajudar a galera que está aqui e os meios também, né? Os que são empreendedores individuais. Comecei assim, viu? Ai, então, é assim que é o começo, não é verdade? É o primeiro passo. O eu-preendedor que a gente brinca e agora até a nossa entrevistada falou, eu-keep, né? Não é a sua equipe, eu-keep. Tiago, eu sei que você hoje se propôs a estrear falando sobre os quatro pilares para a contratação de um profissional de vendas. E eu achei tão interessante isso e caiu como uma luva para esse nosso comecinho de semana, porque realmente o empreendedor que está nos assistindo deve estar pensando, se meu cliente está endividado, como é que eu vou faturar mais em vendas, né? Fala aí para a gente essas dicas. Olha, qualquer empresa, ela tem uma frase que a gente usa muito forte aqui, que é a riqueza em vendas, ela é proporcional à quantidade de pessoas que trabalham por você, né? E se você tem uma quantidade de pessoas trabalhando por você, colocando dinheiro para dentro da empresa, que é a função de quem trabalha com vendas, a riqueza de uma empresa está justamente aí. Só que contratar não é uma atividade fácil, nós temos no Brasil um déficit de qualidade de funcionários em quase todos os níveis, tá? No operacional, no tático e também no estratégico muito grande. Então é difícil você conseguir bons profissionais. Os bons, em geral, eles já estão empregados, né? E você tem que buscar essas pessoas no mercado ou formar elas, né? E não tem uma empresa sem ter funcionários. Então tem muitos erros, que é o primeiro passo, que é trazer pessoas boas para o seu negócio. E um dos principais erros que eu sempre falo aqui é que as pessoas, em geral, principalmente na área comercial, que é onde faz uma empresa sair do buraco, né? Gerar impostos, ter lucro. Essas pessoas, elas erram logo no início da contratação. Qual é a primeira dica que eu dou aqui para quem está empreendendo, quem vai contratar o seu primeiro vendedor ou quem já tem empresas, né? Quem já tem equipe comercial. A primeira coisa é uma ótima definição do que é um bom vendedor. Existem ainda, né, muitas coisas nebulosas sobre o que é vendedor. É quem se comunica muito bem, quem fala muito bem, a pessoa que sai de situação difícil, tem boa lábia, tem muitas definições. Mas, na verdade, o exercício mais simples é pegar uma folha de papel e descrever quais são as atividades que essa pessoa vai fazer. Então, se é um vendedor que vai ter que sair na rua para ofertar de casa em casa, ou vai ter que visitar empresas, ou vai ter que ir em algum local, o que essa pessoa vai fazer? Então, ela vai visitar pessoas, ela vai ter que visitar pessoas que ela não conhece, ela vai ter que fazer ligações frias. Essa é a primeira etapa para definir o que um bom vendedor vai ter que fazer. E depois, ele escreve quais são esses comportamentos, do lado da folha mesmo. Então, por exemplo, se uma pessoa vai ter que fazer 30 ligações, muitas ligações por dia para os clientes e clientes frios, o que essa pessoa tem que ter? Ah, essa pessoa tem que ter força de vontade, tem que ter resiliência. Então, você vai escrevendo do lado e aí você monta o que nós chamamos de primeiro passo para contratar alguém. O que a pessoa vai fazer na prática e qual o comportamento, qual o perfil que essa pessoa tem que ter. Nossa, achei muito valioso tudo isso. Estreou lindamente, hein, Thiago? Tem mais alguma dica para hoje? Achei já tão completo tudo isso que você falou hoje? É porque é muito prático. A gente faz isso em volume muito grande, né? A gente contrata para as nossas e nós montamos operações comerciais na empresa das outras pessoas. A gente contrata muita gente. Então, errar nesse departamento é muito delicado. Porque até você descobrir que você errou, você ficou três, quatro, cinco meses com o vendedor. Ele não vende, você ficou pagando, saiu o dinheiro do caixa, né? E aí você tem que contratar outra pessoa e começar tudo novamente. E guarde bem uma frase sobre a importância da contratação. Não existe bom treinamento que consegue corrigir um mau recrutamento. Então, a parte de recrutamento é talvez a mais importante e as pessoas ainda dão pouco valor para isso. Nossa, adorei. Me deu até uma ideia, a gente podia botar várias aspas ao longo dos intervalos aqui da nossa programação. Essa frase foi genial. É isso aí. Olha, obrigada, viu? Parabéns pela sua estreia. Estou feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado. E vamos trazer mais novidades aí para ajudar os empreendedores do Brasil. Perfeito. Até segunda que vem, então. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que incrível. E você aí achando que era tão difícil, né? Empregar, contratar, entrevistar. Nossa, mas ele simplificou demais a nossa vida. Até para outras coisas no dia a dia, eu também vou aproveitar essas dicas, viu? Chegou a hora do nosso intervalo. Ele é bem rapidinho. A seguir, você vai conhecer a história de uma empreendedora que ela reinventou o conceito da coxinha. Você está achando impossível? Você precisa de ver coxinha. De que que ela faz? De tudo quanto é coisa. Começa aí, imaginar. Daqui a pouquinho você confere. Eu volto já. Te espero, hein? Estamos de volta ao Vivo de Brasília para todo o Brasil. Esta é a terceira edição do Jornal do Empreendedor. De segunda a sexta-feira, sempre ao vivo às 7h30 da noite, com reprise às 10h da noite para você não ter desculpa e ficar bem informado diariamente. Bom, chegou a hora da nossa entrevista com o empreendedor de hoje, e é uma empreendedora mulher, e ela reinventou a coxinha. Vocês estão achando exagerado isso? Vocês vão já já conhecê-la e saber da história e ver o produto dela e vão entender o que eu estou falando. Sabe aquele salgadinho de festa, né? Que não pode faltar? A coxinha, a famosa coxinha. Quanta gente adora coxinha, né? Coxinha está de cara nova. É, por causa da Carol Coxinhas. Que nasceu essa empresa, essa marca, Carol Coxinhas, depois de uma virada de uma lanchonete falida e de uma dívida de 30 mil reais. Hoje a marca tem mais de 70 lojas espalhadas em 13 estados. No cardápio, coxinhas, com receitas exclusivas, e a cada data comemorativa, são lançados aí novos recheios e sabores. Gente, será que dá para inventar tanta coisa assim na coxinha? Eu estou curiosa. Vamos conferir então? Eu converso agora com a fundadora Carol Martinelli. Oi, Carol. Seja muito bem-vinda. Que bonita que você é. E de onde você fala com a gente ao vivo? Muito obrigada. Nós somos de Minas Gerais, de Andradas, uma cidadezinha aqui no sul de Minas. Ah, pois é. E você ainda mora por aí, então? Mesmo depois de todo esse sucesso aí. 70 unidades da sua marca, você continua aí? A Carol Coxinha se espalhou para todo o Brasil, mas nós ainda estamos aqui em Minas Gerais. Que legal, gostei disso. Quantas unidades são próprias? Próprias? Eu só tenho uma unidade. Ah, é? E por que que não desapegou dessa? Pois é, foi aqui que a gente maturou, né? A gente fez, validou o modelo de negócio, depois a gente pulverizou aí a marca para todo o Brasil. Aí, não, mas eu não entendi. Você decidiu ficar com essa porque você pilota nessa? Qual foi o motivo que você resolveu ficar com ela? Essa é a primeira, né? Então, sempre vai... Aí você não abriu outras. Todos os ósseos através da... Eu falo que... Carol! Ai, Carol, olha eu aqui, ó. Falando que não estou te ouvindo. E agora, Carol, fala comigo. Eu te ouço. Você me ouve. Eu te ouço toda picada. Hum, o que será? Vamos tentar de novo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta, aí você responde. Talvez porque a gente esteja falando pelo delay, a demora do sinal de voltar, a gente esteja falando juntas. Talvez isso esteja prejudicando a entrevista. Mas a minha curiosidade é porque tudo eu gosto de aproveitar para gerar insights e dicas para quem nos assiste, né? Você, então, desde sempre teve só uma loja e aí depois abriram outras com os franqueados ou você teve várias e se desfez ou não desfez dessa? Eu imaginava que para ter uma rede de franquia eu teria que ter várias lojas, mas não foi isso que aconteceu. Eu tive a minha primeira aqui em Andradas, que eu mantenho até hoje e depois as pessoas foram vendo o modelo de negócio, conhecendo próprios moradores aqui, mesmo de Andradas e aí eles falavam, ah, eu quero levar a Carol Costinhas para a cidade vizinha, eu quero levar para a cidade aqui do lado. E assim a Carol Costinhas foi pulverizando. Então, eu tenho só uma. Às vezes, já aconteceu, de ter uma loja que o dono quer repassar, a gente pega, dá uma levantada na loja e depois repassa. Então, nós somos especialistas também em ajustar o negócio para repassar para o outro franqueado com saúde financeira. Que legal! Girou confiança em mim. Gostei. Muito bem. Isso aí. Tem que ajudar. Às vezes não é o momento daquela pessoa, né? Eu estou vendo aqui pelas ilustrações as coxinhas. Bom, formato é o mesmo, né? Formato de coxinha. Mas a novidade é no recheio e na apresentação, é isso? Ou no tamanho também? Agora eu vi mini coxinha. Sim, a gente somos especialistas em salgados, né? A coxinha é o nosso calcheque. Qual é o nosso diferencial? A gente realmente tem vários sabores, a gente cria produtos temáticos, a gente tem... A gente fez da coxinha uma oportunidade de ter vários outros conceitos com base nesse produto que é uma paixão nacional. Então a gente tem buquê de coxinha, a gente criou o ovo de páscoa de coxinha, a gente cria produtos temáticos, coxinha de chocolate, coxinha de bacon. Então a gente criou nesse universo aí vários produtos para que a gente possa aproveitar e sempre o nosso público, ele está esperando algo novo e inovador da marca. Então a gente também gosta de sempre surpreender porque o nosso público sempre pede isso. Carol, que legal! Olha, eu estou vendo ali. Então aquelas eram de chocolate? Chocolate, é isso? Sim, a gente tem coxinha de chocolate, a gente tem coxinha de morango, tem a morango coxinha, tem a bacon coxinha, tem vários produtos que são do nosso cardápio mesmo e alguns que são sazonais. Na Páscoa mesmo, a gente criou a Chocopáscoa. Era uma coxinha toda de chocolate com uma calda ali deliciosa de ganache também e chocolate. Então a gente aproveita essas datas sazonais para criar novos produtos. Entendi. E Carol, a receita é sempre a mesma? A base da massa é sempre a mesma e você vai mudando o recheio? Ou conforme o que você recheia, você tem que desenvolver uma nova receita de massa? Às vezes é necessário a gente criar novas massas. A gente precisa fazer com que a textura da massa seja condizente com o recheio. A gente sempre quando vai inovar, trazer algum produto novo, a gente faz com que seja a harmonia perfeita entre massa e recheio. Então os salgados tradicionais, eles são sempre a mesma base de massa, né? Mas os diferentes, a gente sempre faz uma coisa diferente para que tenha maior harmonia na hora que o cliente colocar na boca, sentir o sabor, ter aquela explosão ali que só a Carol Coxinhas tem. Entendi. Agora me fala uma coisa, como foi essa virada? Então antes você citou seu marido, né? Então você e seu marido são sócios, antes vocês tinham uma lanchonete, é isso? Isso mesmo. Nós começamos a empreender aqui em Andradas, nós tínhamos uma hamburgueria. E a hamburgueria a gente começou ali falido, sem dinheiro mesmo, por uma necessidade de ter uma segunda fonte de renda. Mas ali a gente passou por todas as etapas que o empreendedor passa. Começar do zero, não vender nada, pensar em desistir, falar, meu Deus, o que está acontecendo, até a gente aprender a trabalhar. E foram cinco longos anos com a hamburgueria, né? Até que a gente avaliou o seguinte, nós podemos crescer, levar o nosso negócio para outras cidades e a gente pode ter um negócio escalável. Mas a gente decidiu que não seria hamburgueria. A gente começou a pesquisar outros negócios para que a gente conseguisse ter escala e nós já queríamos ser franquia. A gente ficou cinco anos trabalhando a lanchonete, mas a gente foi moldando o nosso pensamento, a nossa mentalidade empreendedora, avaliando aí possibilidades. E assim a Carol Cochinha surgiu na nossa vida em 2015. Mas Carol, conta para a gente então que insight foi esse que vocês tiveram, né? Que ideia, que percepção, que entendimento vocês tiveram que não era o hambúrguer que vocês deveriam empreender e sim a coxinha. Vocês mudaram completamente o ramo. Qual foi o grande desafio de conduzir uma hamburgueria? Porque deve ter gente nos assistindo que tem lanchonete e vende hambúrgueres e deve estar passando pela mesma coisa. O que você percebeu? A hamburgueria, a gente vendia muito. A gente tinha, assim, um negócio que saiu do zero, do negativo e começou a dar muito resultado. Mas ali a gente viu que a gente começou a ter dinheiro, ter um negócio realmente de sucesso, mas a gente não tinha tempo para nada. E o negócio, ele era muito dependente de mim e do meu marido, que é meu sócio. Então a gente sempre falava que a gente queria crescer. A gente tinha duas oportunidades na nossa mão ali, na verdade, quando a gente chegou no auge da lanchonete, a gente decidiu mudar mesmo para ver o que a gente poderia fazer. Ou a gente ficaria naquela lanchonete, a gente sabia que a gente tinha chegado no auge, teria que manter o sucesso, mas seríamos totalmente dependentes, não teríamos tempo para nada. Ou a gente iria procurar algo novo no mercado, que a gente conseguisse escalar e que não fosse dependente de mim e do Alexandre. Essa foi a nossa grande virada. O que eu vou fazer para empreender, mas que isso não dependa da nossa presença física no local, porque a gente precisa escalar a nossa expertise também, né? E foi aí que a Carol Costinha surgiu. Muito bem, muito bem. Carol, adorei te conhecer o nosso jornal rapidinho, daqui a pouco acaba. Foi um prazer, viu? Você fala muito bem. A sua história também é rica em detalhes, já percebi. Então vou te indicar aqui para os programas da casa para você compartilhar a sua jornada empreendedora com a gente, os erros e os acertos também. Para a gente fortalecer o empreendedorismo no Brasil, viu? Obrigada. Um beijo em você. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomara que a Carol apareça logo por aqui, né? Dando todos os detalhes da jornada empreendedora dela. Vamos lá, então. Bom, agora o assunto é o seguinte, hein, Edu? Vamos lá. Incorporar ao turismo que há de mais inovador e tecnológico. Esse é o objetivo do Polo de Turismo do SEBRAE, um centro de referência para o desenvolvimento do turismo sustentável. E além de treinamento e palestras, o local oferece diferentes conteúdos. É o repórter Márcio Fontenelle quem foi lá conhecer o Polo em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E agora, conta tudo pra gente. Um ambiente tecnológico que mostra a riqueza natural da região e a importância do ecoturismo. Além de orientar donos de micro e pequenas empresas a investirem de forma correta e segura no setor. O espaço interativo do Polo SEBRAE promete uma imersão completa no empreendedorismo ambiental. Nós acreditamos que com tudo isso que nós temos aqui dentro, nós consigamos levar essas informações para futuros gestores públicos ou empresários que queiram aliar o seu empreendimento às práticas de ecoturismo. A interatividade aqui é real. Logo na porta, quem nos recebe é o João, um recepcionista holográfico. Olá, é um prazer receber você aqui. Como você está a direção? Esse é só o começo. Em um painel estilo raio-x, cada ponto revela dicas de boas práticas de negócio. Reciclagem, metaverso e até os ativos digitais, NFTs. A tecnologia de ponta está em todo canto. Olha, quem usar esse óculos vai estar de fato imergindo no mundo virtual, né? Nessa imersão de um outro ambiente e aí dando esse pouquinho de delay, né? Que você está aqui numa sala, mas você pode acessar qualquer lugar, principalmente bonito, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Tem ainda área de palestras e treinamento e uma em especial. É a sala 270 graus. Aqui, três telões imensos mostram conteúdos com informações como o Sistema de Gestão de Segurança, conhecido como SGS, que faz parte do programa Aventura Natural, lançado no Inspira Ecoturismo aqui em Bonito. Por dia, quatro grupos de 10 a 15 pessoas passam por aqui. Quem teve a oportunidade de viver essa experiência viu a diferença que ela faz. Eu estou saindo do evento com uma bagagem incrível que eu vou estar podendo aplicar dentro do meu município, dentro do CONTUR e trazendo algo novo, uma inovação, fomentar de uma maneira positiva dentro do município de Cochim. Muito bem. A terceira edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui, mas a semana está só começando, não é? Às 7h30 da manhã tem o meu colega Bruno Amorim com mais notícias ao vivo para você. E às 11h30 da manhã, meu colega Sebastião Garcia. Amanhã, às 7h30 da noite, sou eu quem te espero. Lembrando que tem reprisa às 10h da noite, né? Então, uma ótima semana para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho